Bolacha, um grande jogo, vencendo a equipe do Beck, pois 6 a 2, que jogão, né? E aí você levantando, aí o Unimar levantando a taça de canteão, gostei de falar como que foi a trajetória desse campeonato abertão, no tradicional e jogo pegado, né? Olha, cara, esse campeonato é especial pelo seguinte, faltava dois dias para começar a competição, nós tínhamos montado um time com o Borges, daí nós já tínhamos parceria no campeonato R9 e surgiu a oportunidade de juntar as equipes. Eu acho que foi a melhor decisão, porque juntamos um time com juventude e um pouco de experiência ali na frente e deu certo, coroamos o campeonato invicto, campeão do torneio início, não é para poucos. E agora, para comemorar o título, com certeza, brincadeiras das partes. Muito eu tiro a onda de você, que você está meio gordinho, mas o gordinho fazendo gol. Ah, o gordinho está incomodando ainda, quando estiver incomodando, nós estamos aí. Me descreva aquele gol lá que você fez lá. A jogada foi rápida, acho que eu peguei do rebote, não lembro, cheguei batendo em primeira, fui feliz. O importante é agora comemorar, descansar, sexta tem semifinal na R9 e sábado final do Candói. E com certeza, esse título também você deseja a essa pessoa que está sempre do teu lado, a tua esposa, o teu filho. Sim, sim. Desejo a minha esposa, que sempre está nos todos os jogos comigo, o meu filho, que é pequenininho, e os meus amigos aí. Obrigado, meu caro. Felipe, um grande jogo de jogo pegado, vencendo a equipe do Bé foi 6x2, levantando hoje essa taça de campeão. Gostei de falar como que foi a tragédia da equipe do Unimax e essa parceria com o Bó, que a rapaziada aí, primeira final, levantou a taça de campeão, porque agora tem outros sinais, né? Cara, a gente sabia, né, que ia ser um jogo pegado, mas eu acredito que tenha sido merecido, nosso time vem de invicto o campeonato inteiro, fomos campeões do torneio início, não perdemos nenhum jogo, não empatamos nenhum jogo, acredito que tenhamos sido aqui comemos vazado. Cara, eu acredito que foi merecido, foi bastante merecido porque a azada deu sangue dentro da quadra. E agora com certeza comemorar esse título, mas já também projetar também pro vosso campeonato, também vocês aí que estão na final da Copa Kandói, semifinal da R9 aí, são várias opções que vocês têm agora pra ter, comemorar um tiro-cú, comemorar essa vitória e já se preparar pra essas finais, né? Cara, isso aí, sexta-feira semifinal, segundo jogo da semi, primeiro nós ganhamos na R9, e agora sabadão buscar o título no Kandói. Tiramos uma forte equipe na semifinal também, uma das favoritas ao título, agora buscar o Kandé Kandói. Brincadeira essas partes, mas você aí, dono do time, jogando também como atleta, e aí aquele chute lá, imagina se fizesse aquele gol na gaveta do goleiro. Cara, eu tenho que agradecer a Deus, Alencar, eu sou veterano, cara, e ele tá correndo com a pesada. Então, tamo aí, tamo atrapalhando a pesada, mas... Tamo campeão, sabe? Campeão. Se você nos falasse como que foi a trajetória aqui do Unimax aí, hoje levantando aí a taça de campeão aí, e podemos falar, hoje acaba o abertão aqui, mas o time do Unimax comemora, tira o pulso, comemora pouco, mas já tem aí semifinal da R9, final aí da Copa Kandói, e, por exemplo, você tem dois sinais lá em Kandói, sábado? É, realmente, eu tenho duas sinais lá no Kandói, mas, falando do jogo do abertão, quero parabenizar o time do Beck, o time excepcional, já joguei pro time do Beck, tenho muito respeito pro time deles, e a gente tomou a pressão de início do time dele, porque sabia que isso ia acontecer, mas a gente colocou a cabeça no lugar e veio com o espírito de ser campeão mesmo, e acabou se entrosando adequado novamente e chegando aos resultados positivos. E, com certeza, essa parceria com o pessoal do Unimax aí, a gente continua com o ano que vem. Não, continua. Como você falou, a gente tem mais aí uma semifinal com a R9, um jogo muito difícil contra o Cachorrão, né, vamos, não tem nada ganho, a gente tem que jogar, porque o time dele tá excelente, e tem duas, tem mais uma final lá no Kandói. Se a gente continuar assim, focado e determinado a ser campeão, a gente pode chegar aí com a Trípsia e a Coroa aí no do Rutsal. Brincadeira Zapata, mas você, você aí com o Jair, veterano aí, correndo muito aí no meu dia? É, eu, as áreas me dão aí a oportunidade de jogar com eles, eu fico feliz, e espero ter ajudado eles, eu acho que de pouco em pouco eu tô ajudando o time deles, o time do Unimax, e eu fico feliz por estar no meio dessa garotada, e tá podendo correr, tá podendo contribuir, e mais uma vez campeão aí. E aí